Música Deputados da Comissão de Trabalho da Alerj e representantes sindicais vão formar um grupo de negociação para pressionar o governo a enviar a mensagem que trata do reajuste dos pisos estaduais Os salários no estado estão congelados desde 2018 e a defasagem por causa da inflação no período já passa de 30% Hoje as duas primeiras faixas do piso regional, de R$ 1.238 e R$ 1.283 estão abaixo do salário mínimo nacional, que será de R$ 1.320 a partir de maio O Rio de Janeiro foi o primeiro estado do país a ter um piso estadual acima do salário mínimo Um dos motivos é o alto custo de vida no estado que tem hoje a terceira cesta básica mais cara do país Dados do DIEESE mostram que neste período a energia elétrica e a alimentação, por exemplo, subiram cerca de 40% O CETERJ, Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda do Estado enviou ao governo em setembro do ano passado uma proposta de reajuste do piso de 38,5% mas até agora não houve resposta O governador poderia enviar a mensagem do piso até sem qualquer proposta nossa Por quê? Porque a iniciativa é exclusiva dele A nossa proposta serve como se fosse uma orientação, tanto a nossa proposta como a discussão também da bancada empresarial Então ele não precisa nem da nossa proposta para enviar a mensagem, basta apenas a boa vontade dele A presidente da comissão de trabalho da ALERJ, deputada Dani Balbi, anunciou a formação de um grupo de negociação com parlamentares e representantes das principais centrais sindicais CUT, CSB, CTB, UGT, NCST e Força Sindical A ideia é cobrar do governo do estado o envio da mensagem para a ALERJ até o dia 1º de maio com o reajuste dos pisos regionais O que nós conseguimos aqui foi estartar um fôlego de mobilização suficientemente importante e ativo para que nós consigamos negociar, mobilizar as categorias a fim de estabelecer uma mesa de negociação com o governador até o dia 1º de maio que é a data que de certa maneira foi parametrizada aqui porque será a data de apresentação do piso nacional corrigido pelo presidente Lula Música